Algumas empresas não querem criar aterros e incineradores aqui. Por isso, também exportam os resíduos. Então, e a reciclagem? A reciclagem ajuda? Sim, a reciclagem ajuda. Ela reduz o lixo nessa extremidade, e depois reduz a pressão para minerar e colher mais nessa extremidade. Sim, 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 todos devemos reciclar. Mas reciclar não é o suficiente. Reciclar nunca será suficiente, por duas razões. Primeiro, o lixo que vem das nossas casas é apenas a ponta do iceberg. Para cada saco de lixo que deixamos na esquina, 70 sacos de lixo são criados anteriormente, só para fazer o lixo desse saco que deixamos na esquina. Assim, mesmo que pudéssemos reciclar 100% do lixo das nossas casas, não se chegaria ao coração do problema. Além disso, grande parte do lixo não pode ser reciclado, ou porque contém demasiados tóxicos, ou porque é criado de início para não ser reciclável. Como aquelas caixas de suco, que têm as camadas de metal, papel e plástico, todas coladas. Não dá para separar essas camadas para reciclá-las. Como se vê, é um sistema em crise. Por todo o percurso, estamos batendo em limites. Do clima em mudança ao decréscimo da felicidade. Simplesmente não está funcionando. Mas a parte boa de um problema tão generalizado é haver tantos pontos de intervenção. Há pessoas trabalhando aqui, salvando florestas. E aqui, na produção limpa. Pessoas trabalhando em direitos do trabalho, em comércio justo, em consumo consciente, no bloqueio de aterros e incineradores. E muito importante em recuperar o nosso governo, para que seja realmente pelas pessoas e para as pessoas. Todo esse trabalho é criticamente importante, mas as coisas vão realmente começar a se mover quando enxergarmos as ligações, quando enxergarmos o panorama geral. Quando as pessoas ao longo do sistema se unirem, poderemos reivindicar e transformar esse sistema linear em algo novo. Um sistema que não desperdice recursos ou pessoas. Porque aquilo de que precisamos nos livrar é da antiga mentalidade de usar e jogar fora. Há uma nova escola de pensamento nesse assunto. E é baseada em sustentabilidade e equidade. Química verde, zero resíduos, produção em ciclo fechado, energia renovável, economias locais vivas, já está acontecendo. Há quem diga que é irrealista, idealista, que não pode acontecer. Mas eu digo que quem é irrealista são os que querem continuar pelo velho caminho. Isso é que é sonhar. Lembre-se que a velha forma não aconteceu por acaso. Não é como a gravidade que temos que conviver. As pessoas a criaram, e nós também somos pessoas. Por isso vamos criar algo novo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto